bom dia bom dia galera tudo bem com vocês galerinha eu estou ótimo galerinha E aí 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 e também uma canequinha ótima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui eu vou olhar o que tem aqui dentro e aí o perfume e aí Então é isso galerinha, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like, comentem e se inscrevam no canal, beleza galera? Valeu galerinha, beijo para vocês, tchau galera!